Olá, você que está interessado em buscar uma formação para ser professor ou professora nos anos iniciais ou na educação infantil, você pode fazer o seu curso aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Bento Gonçalves. O curso de Pedagogia surgiu em 2010 e oferece de forma presencial, gratuita e com um corpo docente qualificado e preparado para fazer a formação para os profissionais da educação que atuarão principalmente na educação infantil e anos iniciais. O curso de Pedagogia, baseado nas legislações vigentes, oferece um suporte teórico-prático a partir de práticas nos componentes curriculares e também nos estágios da educação infantil, dos anos iniciais e de gestão escolar. Dessa forma, o curso contempla uma formação ampla, qualificada, que oportuniza proporcionar uma inserção no mercado e no mundo do trabalho e também vai oportunizar que você consiga contribuir na formação do ser humano e na transformação da realidade a partir do campo da educação. Venha estudar conosco. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar.